E não para a obra aqui no Hereditar, no Centrão de Balneário Camboriú da MAC, incorporadora, não é, engenheiro Marcelo? Exatamente isso, Marcia. A obra não para, 60% da obra concluída, centro da cidade, apartamento com acabamento diferenciado. Inclusive, você já fechou uma parceria bacana aí para todo prédio? Todo prédio, revestimento 100% Eliane, revestimento e porcelanato. E é importante não a gente fazer a conta do número de dormitórios em cada unidade, mas o diferencial da obra, né, Marcelo? O acabamento em si da MAC, a proposta da MAC é um acabamento diferenciado. No centro da cidade, apartamento com duas suítes mais lavabo e uma suíte mais um dormitório. 70% da obra já vendida. 70% da obra vendida, é isso aí, Marcelo. Entrada e saldo em até 48 vezes, direto com a construtora. Olha o site, incorporadoramac.com.br e o fone 4733663993. Vem conhecer aqui no Centrão de Balneário Camboriú essa obra magnífica, hereditada MAC, incorporadora.